Nós estamos aqui na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 22 de agosto, acompanhando o trabalho dos vereadores de Cidrolândia, que hoje foi bem rápido, em torno de 30 minutos durou a sessão. A sessão foi bem rápida, com poucas pautas a ser discutidas e poucos vereadores inscritos para as considerações finais. Um dos pontos que podemos destacar nesta sessão foi a aprovação do projeto de lei do Legislativo 28 de 2016, que prevê a data dia 25 de novembro, o dia da melhor idade aqui no município de Cidrolândia. Esse projeto vai ser encaminhado para o Executivo para ser aprovado, então, se publicar no Diário Oficial dos Municípios. Outro ponto que destacamos é o licenciamento do vereador Cledinaldo. Ele justificou a sua saída da Câmara como vereador para poder se dedicar à sua campanha para a reeleição em 2016. E a partir do dia 29, vai ser a última sessão que eu estarei participando, estarei me licenciando para que eu possa assumir a minha campanha mais gata, que não afirmeu, fiz na campanha passada. E aí 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 E aí